As eliminatórias da Copa do Mundo terminaram e olha só o drama Paraguai foi campeão, Argentina vice, Uruguai e Colômbia também vão pra Copa Mas a seleção brasileira, ah, esse tropeço de ante dos colombianos Nos colocou na disputa de repescagem E quis o destino que o adversário fosse a Austrália Um time da Oceania que é parada dura e são dois jogos ida e volta Caso a gente não vença a melhor aí dos dois, estaremos fora da Copa do Mundo Agora se a gente vencer, vamos chegar na Copa e vamos criar vergonha na cara Pra não dar mais sopa pro azar e ficar de fora de bobeira A primeira partida é nosso mando de campo e a gente vai com Alisson Militão Marquinhos Emerson Royal Arana no meio Casemiro Paquetá Neymar E Anthony Vini Jr. com o Hendrick de centroavante Senhoras e senhores, esse é o Modo Desafio Internacional A gente tá chamando de série Rumo à Copa 2026 É só exclusividade do Bomba Pet E pra quem não conhece esse Bomba Pet e eu fiz um vídeo sobre ele Tem o link aqui na descrição pra você conferir Ou pelo menos nos primeiros episódios dessa série Tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e bora pra decisão Apesar dos pesares, o primeiro jogo é mando de campo da seleção brasileira E o Wilton Pereira Sampaio virou peruano e ele vai apitar esse jogo Autoriza o árbitro, vamos pra cima dos australianos Já tem Vinícius Jr. dando velocidade, tentando a jogada Efeito PS2 Volta no Casemiro A gente tentou virar ali, mano, é dar a sopa pro azar Dá a bola pra Austrália de bobeira Casemiro brigando, reperando Achando o Anthony no meio, não dá pra chutar Olha como os caras marcam Vamos abrir o jogo Aí o Emerson Royal apareceu livre E rolou pro Neymar O Neymar Jr. É gol do Brasil, é do Brasa Neymar Jr. Aí sim, moleque A gente jogando em casa, a gente tem que partir pra cima mesmo Tem que meter gol, cara Jogar lá na Oceania não é parada fácil A Austrália agora provavelmente vai vir pra cima, vai vir fervendo Entre que já faz um belo drible ali Segue com a posse de bola Apareceu o Vini Volta no Ney Rabisca pra lá, pra cá Os australianos estão meio perdidos nesse início de jogo A gente pode aproveitar pra quem sabe fazer o segundo Aí o Emerson, ó Tabelinha com o Ney Já liga o modo turbo Vai pra linha de fundo Já pisa, dá aquela parada Rola no Emerson E o Emerson pro Hendrick Pegamos mal, hein Paquetá, Marquinhos Tem bola pro Casemiro Vamos inverter essa jogada no Emerson Royal Aí a aproximação do Anthony Esticou bola Quem sabe mais um, hein Quem sabe mais um do Brasil Bola retomada Emerson, Anthony Tabelinha funciona Olha no meio Ah, eu preparava o passe pro Hendrick Marcação australiana Chegou mordendo A gente chega também com Marquinhos Fecha aí o meio campo Cara, olha só o Marquinhos Que raça do zagueirão titular na Copa, hein Vamos lá, Vini Bota a velocidade Segura o Malvadeza Que eu quero ver Vem pra lá Que eu vou pra cá Rolou no Marquinhos Apareceu Como elemento surpresa Mas isso aqui é bomba peste Meu parceiro Um pouquinho Que você segura na barra A bola vai lá no teto E quando é zagueiro Nem se fala Vamos de novo Tem bola pro Ney Brasil tá mesmo Jogando aquele futebol Que precisaria Nas eliminatórias Casemiro escapou bonito Rolou pro Emerson Aí o Royal Deu aquela paradinha Esqueceu a bola de propósito Mas a marcação não caiu na nossa Tem bola à frente Cara, Arana Chegou mordendo Passou batido Paquetá na mesma situação Bola pro meio Abateu o Alisson Na batida ali, mano Nem foi forte Nem foi tão forte O australiano pegou Chutou no canto O Alisson engoliu 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 Em dobro A Austrália empata E joga por um 0x0 Lá no país dos caras Se o jogo terminar assim Então mais do que nunca A gente tem que partir Olha o Anthony Bota o goleiro pra defender Chute mais forte Do que o gol dos australianos O Neymar experimenta Marcação tava em cima E eles rasgam Tem mais bola, cara É hora de ficar no foco Vamos lá, time Pressiona, Paquetá Só na bola Só na boa Aí com o Anthony Já rolou no Hendrick Protegeu o garoto Ligou o modo turbo Prepara Um chute Defesa australiana Bloqueia todas Aí tem o Neymar Ele já quase meteu Dois olímpicos No último vídeo Dessa vez a gente manda Queimando pro Paquetá O jogo tá ficando tenso Emerson Royal Tá liga a velocidade Ele entrou Saíram errado Saíram errado Voltou Antônio 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 Do Do Brasil É de Antônio O lateral australiano Saiu com a posse de bola Tentou passar do meio de campo com ela A gente rouba E aí tem uma brecha Um espaço gigante Pro Neymar correr E deixar o Antônio Na boa Após o milagre Do goleiro australiano Não é a vitória Que a gente esperava Mas é melhor Do que o empate O Brasil joga Por um 0x0 Lá na Austrália Aqui o Gabi vem Já vai com o Antônio É agora moleque Bora Antônio Escapa Capricha Tenta mais um cortezinho Leve Ah cara Vai acabar o jogo A Austrália faz ligação direta Se sobrar ali complica Passou do Marquinhos Ainda eles Casemiro Tentou uma Tentou duas Tá dentro da área Militão Se estica todo E salva Escanteio Véi Vamo lá Vai sobe Sobe time Tira Casemiro Neymar tenta Passou dele Austrália mete pressão Bola na área Olha o chute Olha o gol Que jogo espetacular É esse Ah véio A Austrália empata E joga por um 0x0 Ou 1x1 Ou qualquer outro resultado A favor deles 2x2 Lá no estádio Lá no país dos caras A disputa vai pros pênaltis Eu não acredito Que a gente tomou esse gol Mano Sai daí do Brasil Quem sabe Ó vai ter outra descida Vai ter mano Vai ter e vamo Quem sabe agora Antony Vem que vem Vem que vem Escapa ali da marcação Rolou pro Ney Ney marcado Gabi aparece Bola do Gerson Agora no Gabi Vai Gabigol Vai Gabigol Preparou O Ney tá sozinho Rolou pra ele Neymar Em cima Do Vini Junior Eu não acredito O Vini Tirou o nosso Terceiro gol Impressionante Cara Ergue o braço Juizão Fim de papo Good win Fez os dois Os australianos O Antony E o Neymar Marcaram Pro Brasil Olha Eu vou ser sincero Com vocês Depois dessa falha Do Alisson Ali Próximo jogo Aqui nesse modo Tem muito poucos reservas Eu só vou levar Um goleiro Pra Copa E eu vou colocar Agora pro segundo jogo O nosso outro Brasileiro O melhor que temos Aí é o Ederson Ele perde Alguns quesitos Mas ganha Em outros Do Alisson Vai ser o goleiro Nesse jogo decisivo Contra a Austrália De resto A gente não vai mexer Tem outras Grandes opções Tem mano Mas como eu disse O time é muito limitado Poucas opções Aí pra botar Pra Copa Tá aí a torcida Australiana Dessa vez A gente vai ter Que jogar de azul Eles jogam Com o uniforme titular E só vai De qualquer forma A gente tem Que vencer o jogo Empate 0x0 1x1 Estaremos fora Da Copa do Mundo Aí o Hendrick Nossa Conseguiu esticar Vem o Hendrick Segura o garoto Já pintou Já pintou um golaço Prepara o tapa No Neymar O Vini aparece Mas o Hendrick Fica solitário Sozinho Daquele jeitinho Prepara Bate de biquinho Redman Defendeu O goleiro A gente começa bem A gente começa Pressionando E tem que ser assim Não pode ficar De bobeira Mais uma jogada Dos australianos Bola sobrando Aí está pelo meio Não pode deixar Essas jogadas Eles fizeram Dois gols Começando Iniciando Dessa forma Olha o Ney Vai Ney Vai Ney Limpa Acha espaço Aí o Hendrick Ah Estava impedido Cara Não acredito Mais uma subindo Casemiro Para o Ney Voltou no Cazé Segura Pressionado Falta O Brasil tem pressa Já tem bola Para o Emerson Emerson Curta No Paquetá Apareceu Vini Vini Nossa Está dentro Da área Na hora De dar o passe Chegaram dois Eles estão Com a marcação Duplicada Em cima Dos nossos Atacantes Guilherme Arana Bota no chão Aí Vini Outro impedimento Foi um do Hendrick Agora um do Malvadeza O ataque Tem que ficar ligado Se eles ficarem Na banheira Toda hora A gente perde Ataque de bobeira Guilherme Arana Sobe e perde Aí os caras Descem Mas o Brasil Está com tudo O Paquetá Está dando a vida Para retomar Essas posses de bola Vamos ver Se vai dar certo Tem jogada Pela beirada Arana Boa Arana Boa Arana Agora tem Contra-ataque Agora tem Neymar Dominando Tocando O Antony Está pedindo Estava impedido Agora não está mais Bola com ele Vem o Brasil Na linha de fundo Quem sabe Quem sabe Agora nada Até para girar Ali os caras Estão dando bote O jogo está dramático Primeiro tempo Vai acabando O Brasil no 0x0 Está sendo eliminado Aí o Emerson Boa Achou o Paquetá Sozinho Bola para o Vini Vamos encostar Vamos chegar junto Arana E meteu um bolão Para o Vini Tem opção Rolou Para o Hendrik É gol Brasil Gol do Brasil Gol de Hendrik A Celesta sai na frente O Brasa vem que vem quicando 1x0 É o resultado Que a gente precisa Para chegar na Copa do Mundo E espantar E espantar Essa má fase Essa desconfiança Dos torcedores brasileiros E da galera Nos comentários Também Jogadaça Que bola Do Arana Para o Vini Eu carreguei Carreguei Esperei o goleiro Dar o bote E rolei ela Para o Hendrik Com o gol Totalmente aberto E olha os caras Descendo Vai ter mais um ataque No primeiro tempo Passou do Emerson Militão Vem no bloqueio Também não pega Guilherme Arana Atira Bola volta No meio Da Muvuca É o nível mais difícil Desse bombapete A gente está jogando No extremo Do extremo E para quem não sabe Mano Eu tenho um canal De DLS Um canal secundário Eu gravo aqui E-Football Gravo FIFA Gravo PES Gravo todo tipo de jogo Sem imaginar Mantendo a mesma formação Bora ir para o segundo tempo E quem sabe ampliar A gente sabe Que uma zero É placar perigosíssimo Um gol dos caras A gente está eliminado E vem o Vini Fazendo aquele sacodinho Que ele gosta Bateu cruzado Nesse nível Sempre vai ter marcação Para tirar esse chute É realmente complicado Aí vem o Vini De novo Limpou mais uma Passou rente a trave Aí vem os cangurus Bola pelo alto Militão Rasga Sobrou no Militão No Neymar E ele sofre a falta Eram dois na marcação Agora sem nenhuma pressa do mundo O Brasil sai jogando Torcida australiana Vai empurrando o time Vai tentando Botar um décimo segundo O jogador ali Só que a gente está bem O time está consistente Às vezes erra um passe Como esse Mas a gente está bem Aí na defesa Cara Olha o goleiro deles Olha a lambança Que o cara fez Hendrick Quase Quase o segundo Se liga Na Mano Na bizarrice Que esse goleiro fez Bola recuada Para ele O cara quase entrega A paçoca Bola curtinha Aí no Anthony Vamos Volta o jogo Ah Erramos Erramos o passe Para o Casemiro Vai ele dando o bote Recuperando E o Anthony Tem espaço Tem Então corre Dispara Opção lá atrás Tem também É o Ney Do Ney para o Casé Vamos aparecer time Olha o Casemiro Na canhota É morta O Hendrick Cansou E a gente vai metendo Aí o Rodrigo No lugar do Anthony E o Gabigol No lugar dele Bora ver se a gente consegue Ter mais consistência Consistência Aí no ataque Os caras deram Uma cansada Bisonha Nesse segundo tempo Já passamos aí Dos 29 minutos Já tem mais da metade Neymar caçado em campo A gente perde a paciência Né véi O cara tá dando carrinho De tudo quanto é jeito O juizão não dá nada Não para nem falta E o Neymar Ele expulsa Ah pelo amor de Deus A gente foi caçado Ali em dois lances Com carrinho O juiz não deu nada Ah véio Realmente foi uma entrada Feia do Neymar Mas e o cara O cara fazendo falta Não conta Agora ficou difícil Não tem ninguém Para armar O Vini vai ter que dar Uma recuada ali O Gabigol Os caras Para a gente iniciar A jogada A Austrália Vem com tudo Remoção A flor da pele Dramático Essa reta final Mas olha o espaço Que eles estão dando Eles estão partindo Com o zagueiro E tudo Está sobrando espaço Para o Braza Rodrigo Já caprichou Já cortou Vem para fazer Rolou No Vini Júnior Bola não passa Para ele É o drama Do Brasil A Austrália Se atira Se atira No ataque Reta final Já passamos Os 42 minutos Olha a bola Do perigo Casemiro Eu tive que fazer isso Para matar a jogada Eu tive E ele vai tomar Cartão amarelo Mano Que carrinho providencial Na moral Aí tem a falta Vai bater direta No travessão Impressionante Olha a cacetada Do Mike Green Aí o Militão Vamos lá Emerson Para segurar no ataque Agora é tudo Que a gente precisa Com um a menos Neymar expulso O Militão Está ali na área O Emerson Royal Rola para o Rodrigo Militão na verdade Ficou na defesa Olha o Gabi Olha o Gabi 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 Gol Da classificação Para a Copa do Mundo O Brasil Está na Copa de 2026 Gabi 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 Gol O Rodrigo rolou Ele nem pensou E já bateu de primeira E olha que foi com a direita O pé cego do Ney Dessa vez funcionou Para o Gabi Gol Aliás Vai acabar o jogo Brasil briga Rodrigo Fim de papo Estamos na Copa do Mundo FIFA 2026 Torcida faz a festa Os brasileiros compareceram Aqui também Os australianos Saem de certa forma Orgulhosos Eles garantiram um empate Lá no Brasil E a gente teve que decidir Aqui no país deles O melhor jogador em campo Olha só o Hendrik Cansou Mas o tempo que ele teve Ele fez o gol Deu uma assistência E o Brasil foi que foi E olha que maneiro Agora sim Finalmente a gente consegue Convocar mais jogadores Ou será que não? Conseguimos sim Rapaziada Agora dá para levar 23 para a Copa Então bora escolher E olha só rapaziada Eu já fiz a convocação Aqui da seleção Todos os jogadores Que jogaram aí A última partida Contra a Austrália E eu convoquei ainda O volante Danilo Ex-Palmeiras Ele está aqui também Com o zagueiro Murilo Que é do Palmeiras É jovem Gabriel Martinelli A gente também convocou E o Alisson Além do Matheus Cunha Uma seleção ali Mais voltada para o ataque Mas que tem ainda Meio campistas no banco Como é o Gerson O Coutinho E o Danilo E é muito maneiro Eu quero ver como vai ser A comemoração Caso a gente conquista o título Deve ser muito insano Essa Copa promete Brasil, Canadá Turquia e Polônia No grupo G Grupo H Alemanha, França Uruguai e Marrocos É o grupo da morte Irmão Na moral Grupo A Inglaterra, Estados Unidos Itália e Portugal Mais um grupo da morte Grupo B Colômbia, Costa Rica Costa do Marfim Hungria Bem mais tranquilo Grupo C Senegal, México Croácia e Arábia Saudita Também mais tranquilo Escócia, Coreia Holanda e Egito Lá no grupo D No E tem Eslovênia Bélgica Paraguai E Japão E no F Áustria Camarões Suíça E Argentina Então vamos ficando por aqui No próximo episódio A gente começa Essa Copa do Mundo E comenta aí embaixo Se vocês querem Um jogo por vídeo Pra gente aproveitar Bastante Caso a gente Chega na final Serão mais sete Nessa minissérie Incrível Do Bombapete Tamo junto E até a próxima Geração Gamer O canal que mistura Inovação Novidades Com jogos antigos Também Tchau